Salve, salve, tribo Dranoxel na área! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o desafio de hoje é ter a Yu-Gi-Oh! GX Tag Force com um deck de água. Pra esse deck eu preparei dois Soldados do Abismo, dois Aparelhos de Evacuação Obrigatória, um Buraco Negro, um Espírito Possuído Aérea, né? Três Espíritos Possuídos Aérea, né? Três Gagajigo, três Giant Trunade, né? O Tornado Gigante pra lidar com Mágicas e Traps, assim como a Tempestade Pesada, três Hidrogedon, também dois Cortes do Karma, duas Paredes Espelhada, três Móbios, o Monarca Frio como Gelo, três Pinguim do Pesadelo, um Pote da Ganância, três Sakuretsu Armor, dois do nosso querido Guerreiro da Serpente Marinha, né? Também aqui a Transformação Campal, Sapo Arbóreo, Vírus Infecta Tribos e a Umiruca. Aqui a gente tá usando só cartas do Atributo Água com Magias e Traps. Eu vou desabilitar aqui os efeitos de duelo pra ser mais rápido o gameplay, pessoal. Além disso, vou deixar também na descrição esse deck completo e os packs onde pegar cada carta na descrição do vídeo, tá? Eu fui, farmei 90 medalhas em 92 com o Bastion, escolhi ele pra ser meu parceiro, porque o Bastion, ele tem cartas de água, né? Que vai combar muito bem com o meu deck pra fazer essa segunda parte do game. Eu passei a parte ali mais chata, né? Que é a parte de pegar as medalhas e vamos direto pros oponentes principais, né? Então, pra começar, vamos enfrentar aí os irmãos Paradoxo, né? O Para e o Dox. E bora ver como que foi esse duelo, né? Joguei ali o Pedra, Papel e Tesoura, perdi pro irmão Paradoxo Para ali, né? E ele escolheu jogar primeiro, então eu vou acabar jogando o segundo aí, mas de qualquer forma eu acho que dá pra jogar bem. Começamos o duelo, minha mão veio boa, veio com o Hidrogedon, ela é uma carta boa pra mão. E a mão do Bastion também veio igual, veio muito boa. Ele já tem ali o Pinguim ali pra poder lidar com cartas trap do oponente, né? Já chegou atacando com o Oxigedron e ali o Paradoxo usou o Kamakiri, né? Ele também invocou aquela carta de Vento, que é boa pra ele invocar o Kazejin, né? Fiquei ali meio com medo dele invocar o Kazejin, mas ele não invocou. Tentou usar ali também o Retorno Prematuro, mas não conseguiu. Colocou só a Jirai Gumu no campo. Eu logo vi que tem carta mágica ali que podia me preocupar. E vou usar o Tornado Gigante. Voltei as cartas dele pra mão e vou partir ali pro ataque, né? Decidi invocar ali o Mobius em cima do meu monstro, pra poder passar por cima da Jirai Gumu dele. E também utilizei a Umiruka pra aumentar 500 pontos de ataque do meu monstro. Já vou atacar ali a Jirai Gumu e ele já vai perder o monstro dele. Mas ainda tenho medo dele invocar o Kazejin, por isso deixei o Karma Cut virado pra baixo. Usou a troca de almas, isso é perigoso, ele pode sacrificar meu monstro. Mas acabou usando o roubo precipitado também, fiz uma jogada ali nada a ver. Acabou roubando meu monstro de qualquer maneira. Aí o Bastion usou o corte do Karma, arrancou o meu Mobius e invocou o Soldado do Abismo. Não quis usar o efeito dele e já destruiu a carta de vento que me preocupava, né? O Para só colocou o Dox, só colocou uma carta de vento pra baixo, foi bem tranquilo. Decidi ali invocar de novo o Mobius pra poder destruir as cartas Trap do oponente, né? Ele consegue destruir duas cartas quando entra no campo. Então, pra destruir essas duas cartas Trap aí, já usei o Mobius ali e acabei tirando duas cartas fortes, né? A Widespread e o Julgamento Solene. Já ataquei ali e consegui continuar com uma boa vantagem no campo. O nosso querido Bastion invocou o Infecta Tribus. Essa carta é muito boa também pra lidar. Esse deck de água vai lidar bem, tanto com armadilha quanto com monstros oponente. É um deck muito bom e consistente, tá? Vale a pena utilizar. Invoquei o Hidrogedon e agora a gente tem um campo livre pra atacar. Foi bem fácil ali pra poder derrotar os irmãos Paradoxo, né? Fiz o ataque direto ali com o Mobius e garanti a vitória. O próximo duelo é contra o Chunley e o Villancrawler. Logo conversei com eles ali pra gente passar mais uma desses duelos da parte 2 do jogo. Ganhei no Pedra, Papel e Tesoura e escolhi primeiro. Sempre que eu ganhar vou tentar escolher primeiro porque a gente tem a vantagem de já montar o nosso campo antes do oponente, né? Então isso é muito bom. O Bastion já começou com uma mão boa, colocou o Hidrogedon ali e setou o retorno prematuro, né? O Villancrawler já colocou uma carta de Burn ali no campo, fiquei meio preocupado. Logo já lancei a Tempestade Pesada pra destruir todas as cartas Traps dele e já invoquei o Gagajigo pra dar aquele ataque forte no oponente. Setei minhas cartas Traps ali pra poder segurar no próximo turno, né? E fui direto ao ataque no inimigo, né? Eu setei ali o Compulsori e a Sakuretsu Arma ou duas cartas boas pra lidar com os monstros que o oponente possa invocar, né? Ele invocou o Panda Maluco, chegou ali tentando equipar ele. Eu não vou deixar, vou usar o Compulsori pra voltar o monstro pra mão do oponente e já anular essa carta mágica dele. Então a carta mágica foi anulada, ele não pôde fazer muita coisa, só setou mais duas cartas. E ali, né, o nosso querido Bastion já invocou o Oxigedron e a gente foi direto para os ataques, né? Tava bem tranquilo esse gameplay, foi bem fácil de ganhar aí do Chunley e do Villancrawler. Vitória é fácil demais, galera. Meus próximos oponentes eram o Cyrus e o Zane. Então fui pra cima dos dois também pra gente vencer, né, esses dois oponentes. Coloquei ali papel, acabei perdendo pro Zane. Ele escolheu jogar primeiro, tudo bem. Vamos pra cima dele. O Zane é até bom ele jogar como primeiro porque ele não invoca o Cyber Dragon, né? Então a gente teve uma vantagem ele escolhendo primeiro aí. E foi o Zane Trusdale ali e invocou a Fênix Cibernética, colocou uma carta velha pra baixo. Isso foi muito bom porque a jogada dele não foi muito forte, né? O Bajon já usou o pote da ganância, já usou a Umiruka e invocou o Soldado do Abismo. Uma carta muito boa de água, já tem como a gente lidar com a carta chata do oponente, né? Assim também o Cyrus usou ali o pote da ganância, foi com o retorno prematuro e voltou a Fênix pro campo. Além de setar algumas cartas, é, e já ativou ali a Táticas de Onda Humana, uma carta que não vai oferecer tanto problema pra gente, né? Já ali com a mão boa, né? Verifiquei o que a carta do oponente faz ali, não é uma carta que vai gerar muita dificuldade pra gente. Mas decidi ali de qualquer maneira utilizar o Tornado Gigante pra voltar as cartas pra mão do oponente, porque vai que tem algo pior ali, né? Utilizei a Umiruka, deixei ali posicionada a carta do Bastion, né? E também a minha Sakuretsu Armor e invoquei o Espírito Aérea pra poder fazer os ataques. Também ativei o poder do Soldado do Abismo pra voltar a carta filiada pra baixo, porque já que eu não sei o que é, pode ser algum Cyberjar, alguma carta perigosa ali, né? Então usei o efeito do Soldado do Abismo pra poder me garantir nesse turno, né? E já deixar o Bastion pra ganhar o duelo no próximo turno. O Zane invocou o Dragão Cibernético, sacrificou, invocou o Jinzo. Nesse ponto aí, ele já complicou mais o meu gameplay, porque o Jinzo é bem forte, a gente já não podia usar mais cartas mágicas. Mas entrou o Starboy, que salvou a minha partida, né? Aumentou 500 pontos de todos os meus monstros de água ali, e foi fácil de matar o Jinzo. Já vem o Cyrus, colocou cartas vetas pra baixo ali, não fez nada demais. E tinha só duas cartas setadas, muito bom, propício pra eu invocar o Mobius, né? E logo, já fiz isso, né? Vi que eu já podia fazer isso. Sacrifiquei o Starboy, invoquei o Mobius, e com ele vou usar o efeito pra destruir as cartas Trap ali do Cyrus, né? E aí, com o campo livre, eu já podia atacar sem nenhum problema, né? Fui pro ataque, ataquei com o Mobius, a carta mais forte, né? Destruí o monstro dele, e garanti a vitória com a Aerea, né? Possessão familiar, muito tranquilo também, vitória fácil aí contra os dois. Chegamos na etapa final aí, já dos duelos da segunda parte, pra enfrentar o Jaden Yuki e o Chess Princeton. Já fui logo enfrentar os dois, eu e o Barton já tava indo muito bem, né? Uma sequência boa de vitórias. Fui de novo no papel, o papel ganhou dessa vez, e escolhi primeiro pra jogar contra o Jaden Yuki. E vamos ver se dessa vez a gente consegue umas boas cartas pra poder enfrentar ele, né? O Barton começou com uma mão boa, começou ali com o Hidrogedon também novamente, né? Uma carta boa pra fazer vantagem, já que ele destrói o monstro do oponente e traz mais cartas, né? Mas acabou que o Jaden usou o Buraco Negro e eu não pude aproveitar nada disso. Peguei ali o Pote da Ganância, utilizei o efeito dele, trouxe duas cartas pra minha mão, peguei mais monstros ali de beatdown, né? Já usei a Umiruka, coloquei ela no campo e invoquei a minha Aerea pra ficar com dois, trezentos e cinquenta, uma carta bem forte, né? De poder de ataque. Ataquei o monstro ali do Jaden e tomei um Sininho dos Mágicos na cara, que foi bem triste, né? Que eu acabei perdendo ali dois mil e trezentos e cinquenta de pontos de vida, né? Dei uma conferida ali na água, na carta da água, o que que ela faz, né? E ele acabou usando ali o Jarro Cibernético. Vai destruir todos os meus monstros e invocar os monstros dele também. Já invocou ali o Ojama Verde, puxou algumas cartas ali perigosas, né? E eu acabei não puxando nada pra poder invocar, foi bem triste, né? E o Chester teve a chance de usar ali o Martelo Mágico pra poder fazer os seus combos, né? Logo já fundiu os três Ojamas e invocou o Ojama Rei, que dá o poder dele tirar ali algumas zonas de monstros pra eu poder utilizar. Logo, eu já usei a Compulsória ali pra poder tirar essa carta do campo, porque ela ia me gerar muitos problemas, né? Ficar sem três zonas de monstros pra usar ali é muito perigoso, né? Ele usou de novo o Martelo Mágico, usou ali o Pote da Ganância, estava com a mão bem consistente e usou o Colapso do Solo pra poder bloquear ali duas áreas minhas. Se ele estivesse com o Ojama, eu tinha perdido tudo, né? Ele usou agora o Trio Ojama, invocou três Ojamas no meu campo, porém, o Bastion usou a Heavstorm e já salvou aquelas duas zonas que a gente não podia invocar nada, né? Só setou uma cartinha ali e passou o turno. No meu turno, eu verifiquei ali que eu poderia usar o Buraco Negro pra me safar, né? Desse campo horrível, né? Logo, usei primeiro o poder do Pinguim do Pesadelo pra voltar a carta mágica dele pra mão dele e ele mesmo já usou o Tributo Torrencial, então eu nem precisei usar o meu Buraco Negro, né? Já jogou tudo fora ali, fiquei bem tranquilo. E fui invocar ali o Gagajigo pra dar dano no oponente, já que ele tem 1850 pontos de vida, né? Deixei algumas cartas setadas ali também para o uso do Bastion no próximo turno. Já fui, ataquei ele com o Gagajigo e garanti aí alguns pontos de dano no oponente. Apesar da gente estar perdendo no duelo nesse momento, né? Passei o turno ali, o Chess não fez muita coisa, usou o Higek Break, destruiu o meu Gagajigo e usou ali também a carta dos Ojamas, né? Pra poder buscar três Ojamas pra sua mão. Já veio o Jaden, usou o Rota, buscou ali o seu querido Elemental Hero, mas não fez nada demais. Já invoquei também o Soldado do Abismo, eu sei que ele tem uma carta de 2000 de defesa no campo, vou usar o efeito do Soldado do Abismo, jogar fora ali uma carta minha pra voltar o Rota dele. Eu escolhi o Tribo Infecta, não sei se foi uma boa decisão ali no momento, mas na hora que eu tava jogando, pareceu ser uma boa decisão, visto as cartas que eu tinha na mão, tá? E ataquei com o Soldado do Abismo pra tirar mais um pouquinho de dano do oponente. Foi ali, o Chess Princeton botou uma carta veda pra baixo e também setou uma outra carta, não fez mais nada. Ele parece que tava com a mão bricada, né, o Chess. E foi muito bom porque o nosso querido Bastion invocou uma carta que dá dano perfurante e ali deu uns pontos de vida, né, do oponente, mas acabou que a gente perdeu ela pela Michizuri. Fui lá também, novamente, verificando minha mão, não tava uma mão muito boa, muitas saídas, né, acabei invocando o Gagajigo e usei o Compulsori pra voltar a carta do Jayden pra mão, pra jogar mais safe, tirar esse ponto de vida que eu precisava tirar do oponente, né. Consegui arrancar em 1850, já sabia que a mão do Chess tava um pouco bricada, né, e ao passar o turno ele não ia ter muita coisa a não ser os Ojamas, e ele foi e colocou mais uma carta virada pra baixo, provavelmente um Ojama e uma carta virada pra baixo, né. Mais uma vez ali o Jayden usou ali o pote pra poder garantir suas cartas e botou um monstro que dá dano perfurante, atacou 1400 perfurante e vencemos aí o nosso querido Chess Princeton, né, e o Jayden e o Yuki. E aí, com isso, a gente conseguiu concluir a segunda parte do game, né, e já chegar ali pra poder conversar com o diretor Shepard pra poder participar da terceira parte do game e ir pro zeramento, né. Voltei pro menu do game e já fui começar a terceira parte selecionando o Bastom e Sawa pra terminar esse jogo, né. Pulei ali a parte da história, já que a gente já tinha feito o zeramento aqui em live, né, com o Zayn, a gente não precisa ver a história de novo. E vamos direto pro nosso primeiro oponente, que vai ser o Chess Princeton, jogando com o Don Zalogue. Já cheguei ali, encontrei com eles, conversei com o Don Zalogue, né, ele já pegou ali o Chess Princeton, a gente precisa ganhar dele pra libertar a alma do menino. Então, bora que bora, bora enfrentar o Don Zalogue. Coloquei pedra, perdi ele no pedra, papel e tesoura e acabei sendo o segundo a jogar, né. Eu sempre prefiro ser o primeiro, mas fazer o que? Acabei perdendo de novo, né. E vamos lá, vamos ver como foi as nossas mãos. A minha mão veio boa, tinha pote da ganância, tinha boas cartas ali pra jogar. A mão do Bastom também, já que ele tinha um miruca, ia me salvar muito, né. Decidiu colocar ali a Starboy, atacou, tomou a armadura Sakuretsu, perdeu o monstro. Mas tudo bem, primeiro turno ainda dá pra jogar, né. Ele invocou ali uma das cartas dos escorpiões, né, que é o arquétipo ali do Don Zalogue, né. E já usou o efeito dele pra poder retirar ali a minha um miruca, né. Além da carta trap, que tira uma carta do campo, né, da mão da pessoa pro cemitério, né. Peguei ali, puxei uma um miruca, já usei o pote da ganância, puxei duas cartas. Vou usar ali também a transformação campal pra diminuir meu deck, puxar mais uma um miruca. E logo fiz ali a ativação dessa magia e vou invocar o hidrogedon pra aproveitar do efeito dele, né. Coloquei a armadura Sakuretsu virada pra baixo e parti para o ataque. Matei ali o monstro do oponente. Já vou utilizar o efeito do hidrogedon pra buscar um outro hidrogedon do meu baralho. Isso é muito bom. Eu dei azar de ter o último hidrogedon na minha mão, né, e não poder buscar de novo. Acabou que mesmo usando o efeito, né, nada vai acontecer. Então, só pude usar dois mesmo e passei o meu turno. Vez ali do Don Zalogue, usou o pote da ganância e usou o roubo precipitado pra tentar roubar o meu monstro. Eu vou, em resposta, utilizar aí a carta de água pra oferecer como tributo o meu monstro, né. E invocar um outro monstro aí, né, do meu deck. Seria isso? Não. É, eu tirei uma carta da mão do oponente, ok, ok. Tirei uma carta ali perigosa da mão do oponente, mano. Desculpa aí pelo erro do efeito. Utilizei também aí o soldado do abismo. Ataquei com o hidrogedon e dei o dano ali nele com o soldado do abismo, né. Vem o Chess Princeton, usou ali o martelo mágico. Tentou ali fazer um refresh. Deu muito bom porque ele conseguiu pegar o Lightning Vortex, né, e tirar minhas cartas. Dessa vez eu fiquei um pouco ali meio receoso. Invoquei somente o Gagajigo e fui pro ataque. Não tinha muito o que fazer também, né. Tava guardando ali o Mobius e a carta da tribo na minha mão pra caso viesse alguma coisa mais difícil ali de enfrentar, né. Já veio o nosso querido Bastion, atacou diretamente. Eles não fizeram nada e a gente conseguiu mais uma vitória. Essa foi um pouco mais difícil, né. Já passamos do Don Zalogue. Após o Don Zalogue, fui ali pras arenas, né, pra poder enfrentar o Ab dos Terceiros e também o nosso querido Cyrus, né. Pra libertar o Cyrus aí do controle mental do Ab dos Terceiros. Ganhamos no Pedra, Papel, Tesoura e escolhi primeiro, como sempre, pra poder sair na vantagem aí de campo, né, contra o oponente. E vamos lá. No duelo, novamente, a mão do Bastion veio muito boa. Eu dei sorte que a maioria das vezes a gente veio com mãos boas, né. Não viemos com mãos brincadas pra jogar. Ele invocou ali o Hidrogedon. Eu tinha ali a cartinha do Pote. Decidi descartar ela com a Tempestade Pesada, né, pra acabar com as cartas do oponente. E deixei posicionado ali o meu Pinguim e utilizei a Umiruca pra dar mais dano no Abdos, né. Fiz o ataque com o Hidrogedon. 2 e 100 de dano nele. E é isso, né. Por enquanto tá muito bom esse turno. Lá vem o Cyrus. Invoca ali o Perfuroide. Vai atacar o meu Pinguim. Eu não deixei ele atacar. Já fui, utilizei ali a Compulsori, né. E voltei a carta pra mão dele. Ele só colocou uma carta verdade pra baixo e ficou bem tranquilo pra mim. Veio o Menino Estrela ali pra poder aumentar os nossos pontos de vida, né. O Starboy. E aí meu monstro ficou com 2.600 de ataque, né. Na verdade, aumentar os pontos de ataque dos meus monstros em 500 pontos. Mais uma vez ali pude aproveitar os efeitos dos meus monstros. Usei o Pinguim do Pesadelo. Devolvi a carta Trap pra ele. E tinha o campo livre, livre pra acabar com o duelo. Fazendo um boost enorme com os Pinguins e com o Starboy. Pra deixar 3 mil o meu Hidrogedon e fazer mais uma vitória. Até então, tudo perfeito. Derrotamos aí o Hábitos Terceiro. Após derrotar o Hábitos Terceiro, fui ali pro Vulcão pra poder enfrentar a Alexis com o seu irmão, né. Que agora tá como o Mortalha da Noite. Vamos enfrentar o Mortalha da Noite aí então, né. E tentar vencer ele pra poder libertar a Alexis, né. O Mortalha da Noite que é o Hábitos Holds, né. O irmão da Alexis. Ele escolheu o primeiro, ok. Vamos que vamos, né. Praticamente tá ficando meio que meio a meio, né. Às vezes eu sou primeiro, às vezes eu sou segundo. Tá muito bom, né. Ele começou utilizando ali o Pote da Ganância. Invocou o Berremote de duas cabeças. E já usou o Terra em Chamas. A gente fica tomando 500 pontos de dano a cada turno, né. O Barjon já utilizou a Umiruca ali. E botou o Pinguim do Pesadelo virado pra baixo, né. Na verdade é o outro Pinguim, né. Não é o Pinguim do Pesadelo, né. Colocou o outro Pinguim virado pra baixo. Não quis usar o efeito dele. Utilizou somente a Torrente ou pra destruir todos os monstros. O Berremote quando é destruído volta pro campo com 500 pontos a menos ali de ataque, né. Volta com 1000. E ele voltou ali pro campo. A gente tomou ali alguns Burn, né. E esse duelo a gente tava correndo contra o tempo, né. A gente não podia perder muito tempo aí devido as cartas de Burn do oponente. Invoquei o Soldado do Abismo. Decidi usar o efeito dele pra poder voltar uma cartinha do campo, né. Pra mão do oponente. Decidi voltar o Berremote de duas cabeças. E ataquei diretamente ali com o Soldado do Abismo pra dar um dano maior. Já que o Burn ali me obriga a ter mais pontos de vida que o oponente. Pra gente não perder por conta de pontos de vida, né. Aí colocou somente uma cartinha da pra baixo e equipou meu monstro ali com o Vírus, né. Mas tá tudo tranquilo. Se eu não perder o meu monstro eu vou tá bem, né. Ali por batalha, né. Ele invocou um monstro que dá dano perfurante. Foi muito bom isso porque ele tinha só um Red Eye Stick, né. Virado pra baixo. Que a defesa é muito baixa. A gente atacou e deu um dano muito alto no oponente. Ele usou novamente ali os efeitos de Burn. Mas a gente tava bem, né. Decidi logo invocar também a Aérea. E atacar novamente pra dar dano perfurante. Consegui dar um bom dano perfurante na Alexis. E o campo ficou livre pra atacar diretamente e vencer essa batalha, né. Mais uma vitória pro deck de água. Muito bom, muito consistente o deck até então. Depois de derrotar a Alexis, vim para o porto aqui pra poder enfrentar o Titã. E também o Villancrawler. Ele fica nessa localização aí. Conversei com o Titã pra gente fazer aquele duelo maroto. Ele usa o deck de Art Fiend, né. Que é o Satanásis no desenho. Pra quem pegou a referência aí. E vamos lá. Eu vou ser o primeiro a jogar novamente. Como eu disse pra vocês, tá variando bastante, né. Entre jogar primeiro e segundo. Parece que tá até combinado ali, né. Foi bem legal esse gameplay. Já começou ali o Bastion usando a Umiruca. Invocou o Oxigedon. Infelizmente ele não ganha pontos. Por não ser do atributo água, né. E ali o Titã tentou usar a Arena das Trevas. Mas o Bastion foi mais rápido. Usou o Tornado de Pó. Ele não conseguiu utilizar esse campo. Que iria abacalhar um pouco a nossa jogada, né. Ele invocou o Arquidemônio Cavaleiro das Trevas. E eu tava com a mão ali mais ou menos. Mas já tinha um Hydrogedon. Usei a transformação campal. Pra buscar de volta ali a minha Umiruca também. Decidi ali utilizar antes o Tornado Gigante. Pra não ter nenhuma surpresa com a trap do oponente. Usei a Umiruca novamente. E vou invocar o meu Hydrogedon pra dar mais dano no oponente. Logo deixei as cartas setadas ali também. E fui para o ataque com 2 e 100 com o Hydrogedon. Destruí o monstro dele. Usei o efeito do Hydrogedon pra trazer outro do meu deck. Além de dar mais dano eu consigo diminuir o meu deck. E fazer mais vantagem, né. Ali durante o jogo, né. E aí foi a vez do Villancrawler. Ele usou a Tempestade Pesada. Eu não usei nada, né. Deixei ele usar normal a Tempestade Pesada dele. Colocou uma cartada pra baixo. E duas cartas armadilhas. Ali setadas, né. Deixou também ali a Esfera. Essa carta é meio chata. Que ela vai destruir meu monstro. Vai me dar dano. Mas ok. Não tinha muito o que fazer. Ele conseguindo invocar o Cavalo de Troia. Que é uma boa carta pra usar como sacrifício, né. Logo o Titã tentou equipar ali de novo. O Bastion mais uma vez. Conterou ele com o Tornado de Pó. Jogando muito bem com essa carta do Bastion, né. E eu fui e acabei tendo que perder o meu monstro. Eu tentei utilizar ali o Livro da Lua. Pra ver se eu conseguia salvar o meu Hydrogedon. Mas acabei mirando no Hydrogedon errado. Cara, eu joguei muito mal ali. Eu virei meu monstro errado. E fiz tudo errado ali nessa parte. Acabou dando muito errado pra mim. Mas ok. Utilizei ali a Umiruka novamente. Fui ali até o meu monstro, né. Vi que eu poderia virar ele. Mas decidi invocar o Mobius. Pra poder destruir as cartas Traps do oponente. Tava preocupado com elas, né. Então fui lá destruir as duas cartas Traps dele. Muito bom. E coloquei a Armadura Sakuretso virada pra baixo. Pra poder atacar o monstro dele. Ele ficou com mais uma carta ali. É preocupante. Porque o Villain Caller pode sacrificar. Mas a mão dele tá com poucas cartas. Então foi bem tranquilo pra gente. Acho que ele não tinha muita coisa pra virar. O Bastion deu sorte. Sacou ali o Hydrogedon. Conseguiu invocar. Colocar outro no campo. Matar de novo, né. O monstro do oponente. Utilizar mais uma vez o efeito. Trazer mais um Hydrogedon. Uma carta muito boa pro deck de água. O Hydrogedon tem que ter. Atacou. E ficou o campo livre, livre. Pra gente terminar o duelo com o Monarca, né. Muito bom mesmo. Mais um duelo aí. Garantido, né. Mais uma vitória contra o Titã e o Villain Crawler. Após essa vitória. Me dirigi para o Dormitório Abandonado ali. E encontrei o Aminael. E também o Jaden Yuki, né. Pra fazer o duelo contra eles. O deck dele é bem complicado aí. O Aminael, ele usa deck de banimento, né. E o Yuki, né. Vocês já conhecem, né. O Jaden Yuki usa decks de Elemental Hero, né. Decidi ser o primeiro dessa vez. Pra poder enfrentar o Aminael e o Jaden Yuki. Ganhei no Pedra, Papel e Tesoura. E bora que bora com o nosso deck Olha a Onda. Amassar o oponente. E o Barton já começou com o Hydrogedon. Muito bom. Tem ali a carta também de dano perfurante. Porém, ele começou com o Assaltante, né. O Sobrevivente, perdão. Dedê. E acabou me atacando. E usou o Macrocosmos. Nesse ponto, eu já tava um pouco preocupado. Porque essa carta é chata, mano. Ela não vai deixar eu ficar usando minhas cartas mais no cemitério, né. Elas vão todas ser banidas direto. Logo, usei o Chamados Assombrados. Invoquei ali o meu Hydrogedon. E vou invocar o Mobius pra tirar esse Macrocosmos aí. E também fazer vantagem ali, matando o monstro do oponente, né. Que é o monstro mais forte que meus outros monstros que eu tenho na mão. Então, já usei o efeito. Destruí minhas duas cartas ali. Destruí também o meu Call of the Hunted. Pra quê? Pra tirá-la do campo e ela não ficar ali como uma carta inutilizada, tá. Então, decidi destruí-la também com o Mobius. Foi o Jaden. Usou o pote da ganância. Vai conseguir mais vantagem. Só botou algumas cartinhas ali setadas. E terminou. Isso foi bom pra mim. Porém, ele tinha uma Madura Sakuretsu. Que acabou com a minha jogada destruindo o meu Mobius, né. Foi o Aminael. Usou ali todas as minhas chances de defesa. Ele destruiu com a Headstorm, né. E aí, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Ele conseguiu invocar o Aviário. Conseguiu invocar um Guerreiro DD que bane um monstro quando o monstro destrói ele. Então, já tava numa posição mais difícil. Decidi logo utilizar o Vírus Infecta Tribo. Joguei ali o meu Sapo. Porque comba muito bem com ele. O Sapo Arbóreo ir pro cemitério. E escolhi o tipo Guerreiro pra matar os monstros do oponente, né. Agora, com o Sapo Arbóreo, toda vez que eu tiver 100 cartas no campo, ele volta pro meu campo na minha fase de espera, né. O que é muito bom, né. Ali o Jaden fez a polimerização. Invocou um Guerreiro Elemental mais forte, né. De 1900. E eu acabei ficando um pouco mais complicado. Mas o Sapo Arbóreo voltou. Foi um combo muito bom, como eu disse. Ele conseguiu invocar o Bitelon. E o Bitelon atacou e matou um monstro do Jaden. Tá bem páreo esse duelo, né. E foi o Aminael botar uma cartinha veta pra baixo. Ele não fez muita coisa. Eu vou usar o efeito de novo do Sapo Arbóreo. Botar ele no campo pra ter mais vantagem de monstros no campo, né. Decidi invocar também o Hidrogedon. Pra ver se eu consigo de alguma forma fazer o uso do efeito dele. Mas eu acabei esquecendo que eu só tinha dois pra poder utilizar, né. O outro tava na minha mão. Mas de qualquer forma deu certo. Deu pra puxar um do meu deck. Já deu aquela ajuda, né. Pra poder dar um dano a mais no oponente. E nesse ponto a gente já tava bem. Tava com um deck bom. O Jaden puxou ali o Homem Bolha. E botou em modo de defesa. A gente já tava com uma boa qualidade de monstros. Mas o nosso querido Bastion decidiu usar o H2O. E invocou o lendário Dragão de Água. Essa jogada foi muito maneira. Porém, acabou que ele tinha um Cyberjar. E nem deu pra usar o Dragão de Água, né mano. Eu fiquei bem triste nessa parte. Porque acabou que não deu pra gente usufruir dessa carta, né. Mas o Jaden ali conseguiu se defender bem, né. Utilizando o Cyberjar. Vamos ali pros ataques normais. Não tinha mais efeito do Hidrogedon pra usar. Então, o Bastion somente deixou as cartas ali mesmo. Não fez muita coisa, né. Ele tinha também um Retorno Prematuro. Ele não quis usar. Deixou só ali o Tributo Torrencial. E foi somente isso mesmo, né. O Jaden ali atacou também. Não tive muito o que fazer. Eu acabei aguardando. Utilizei ali o Pinguim do Pesadelo. Pra devolver o monstro do campo pra mão. Decidi devolver a carta que tava virada pra baixo. Que eu não sabia o que era, né. E também decidi ali invocar o meu monstro de... 1800. Eu até pensei em invocar o Hidrogedon. Pra poder fazer uma vantagem. Mas com 1800 já dava. Pra poder matar o meu oponente, né. Não tinha como mais eu usar o efeito do Hidrogedon. Já tinha usado todos. E fui fazer o ataque em cima do oponente, né. Matei ele ali. Com o Hidrogedon. Dei uma confundida na hora de usar as cartas ali, né. Vocês podem ter visto. E terminei o duelo certinho. 1100 pra ganhar do Jaden e do Amnael. Muito bom, véi. Nessa etapa já tava na parte final aí. Fui pro dormitório feminino do Obelisco Azul. Pra poder enfrentar aí o Zane e a Câmula, né. E fui lá falar com ela, né. Essa vampira malucona. E ela tava ali no domínio do Zane. E vamos que vamos enfrentar ela. Agora um deck de vampiro, né. Junto com um deck de Cyber Dragon. A gente sabe que o Zane é um dos mais fortes da academia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Fui ser o segundo a jogar dessa vez. Como eu disse pra vocês, foi bem variada essa gameplay que eu fiz com o deck de água, né. Quase sempre saindo primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, né. O que foi bem legal pra ver o deck funcionando das duas formas, né. O Bajon tentou usar ali o pote da ganância. A Câmula não deixou. Ele invocou somente o Menino Estrela, né. E tentou atacar. Mas acabou que não deu certo. Ela tinha uma Tartaruga Pirâmide. Que é uma carta perigosa contra decks de zumbi, né. O Zane invocou ali o Nano Breaker. Destruiu o meu monstro. E já vai atacar diretamente com a Tartaruga Pirâmide. O que deixou a gente ali em maus lençóis. Ainda tinha bastante carta verda pra baixo, né. Nesse ponto a gente tava bem mal. Porém, eu consegui puxar ali a lendária Heavy Storm, né. Utilizei ela. Já destruí tudo que tava verda pra baixo pra não ter problema. E já olhei ali as cartas do oponente. Conferi elas. Já utilizei ali a transformação campal. Pra buscar o meu Umiruka. Pra poder dar aquele boost nos meus monstros, né. Confirmei de novo ali o efeito da Tartaruga Pirâmide. E ela vai trazer um monstro zumbi, né. Decidi invocar logo a Umiruka. Beleza, utilizei a Umiruka. E invoquei o vírus Infecta Tribo, né. Decidi usar o efeito dele pra poder lidar com as duas cartas do oponente de uma vez. Joguei fora ali a minha aérea. Vou lidar primeiro com um monstro do tipo Máquina, que é o Nano Breaker. E decidi atacar o monstro zumbi dele. Já que eu sei que o Zane não tem zumbi no baralho. Então ele não vai conseguir usar o efeito dele pra puxar as cartas, né. E passei o turno. Beleza. Foi a Camula, usou também, né. Foi a vez dela de usar a Heavy Storm. Não pude fazer muita coisa. Só deixei ele em minha carta mesmo. Acabou que não deu também pro Bart não fazer nada. Ele só decidiu usar o efeito pra destruir a carta do Zane, né. Ele foi, invocou o Dragão Supernético. Tomou uma Torrential. E acabou que ele ficou na vantagem ainda. Porque ele tinha a invocação normal dele. Então ele usou o Nano Breaker. E eu fiquei meio ali perdido. Porque eu não tinha muita carta pra poder lidar com isso. Mas, porém, todo mundo tava com ali poucas cartas na mão. Decidi só usar o Gagajiga e atacar. Porque a Camula também tá sem recurso, né. O Bastion deu sorte de puxar uma carta de 1800. Atacou. Acabou atacando a Tantaruga Pirâmide. Ela invocou a Aristocrata ali da escuridão. Essa carta bem forte, né. 2000 acabou destruindo ali um pouco as nossas chances de ser vencedor. E a mesma coisa aconteceu ali com o Zane. Que colocou essa carta de Refletir. Que é uma carta muito forte. Mas eu acabei usando ali e tendo sorte de puxar uma carta de água. Usei o meu Soldado do Abismo. Carta ótima, excelente. E usei o efeito dela pra tirar esse Vampiro do campo, né. E voltar ele pra mão do nosso querido Zane. Tomei ali do efeito do Reflect Bounder. Mas, demais. A gente tava bem tranquilo, né. A fronteira da reflexão não conseguiu fazer nada contra a gente. Ali veio o Umiruka. Muito bom também. Pra gente poder fazer mais vantagem. E ela tinha um Seifeiro de Espíritos. Uma carta muito chata, né, velho. Ela não pode ser destruída no campo. Difícil de lidar. Já tava complicado. Porque eu não vinha mais monstros pra poder passar dele. Acabei destruindo essa carta e deixando o Seifeiro de Espíritos. Mesmo sabendo que isso é perigoso, né. Foi a Câmula novamente. Decidiu manter o Seifeiro de Espíritos. Claro, né. Tá fazendo ela ganhar. Mas aí, o Bastion conseguiu puxar uma carta de água. Usou o efeito e já voltou o Seifeiro de Espíritos pra mão. E aí, o Zane não teve muito o que fazer. A não ser se defender ali com a Invocação Especial do Cyber Dragon. Logo eu fui, invoquei ali o meu Pinguim do Pesadelo. Pra já sair para os ataques, né. Pra cima dele. Deu uma bugada nas texturas ali. Eu dei uma atualização nas texturas, né. Pra voltar a ficar bonitão pra vocês aí o gameplay. Ataquei ela. Esse duelo foi bem difícil, cara. Foi um duelo bem truncado, né. Ela invocou de novo o Seifeiro de Espíritos. Aí conseguiu invocar a Estocata da Escuridão. Atacou o meu monstro. Foi bem complicado mesmo. Pra poder sair dessa situação que eu fiquei, né. Coloquei ali a armadura Sakuretsu. Pelo menos já tinha uma garantia. Pro próximo turno, se ele me atacar, alguma coisa destruir o monstro dele, né. A Câmula veio. Usou o Livro da Vida. Vai trazer o zumbi dela de volta. E banir uma carta minha. Mas tranquilo. A gente agora tava melhor. Ele invocou o Bitelon e atacou diretamente. Ele poderia ter usado a carta ali de roubo de alma. Não sei porque ele não quis usar. Mas tudo bem. A gente ainda tava bem. Porque a gente tinha uma carta pra poder dar dano perfurante, né. Mesmo que colocasse um Spirit Reaper ali. A gente ia dar bastante dano nele. E lá vai a Câmula. Usou o Enterro Precoce. Buscou ali o Dragão Cibernético, né. E não fez mais nada. Então a gente já tava com a vitória garantida. Porém o Bastion novamente não quis usar o roubo de alma. Ele poderia ter usado. A gente já tinha ganhado o duelo, né. Mas preferiu deixar só a carta ali na mão mesmo. Então eu fui prosseguindo o duelo. Ataquei com a carta aqui da dano perfurante. Tomei um Sakuretsu Armor. E tentei salvar a minha carta com o Livro da Lua. Dessa vez escolhendo a carta certa, né. E aí com o Livro da Lua eu não perdi o meu monstro. Isso foi muito bom. Ataquei também com o Guerreiro da Serpente Marinha. E garanti pelo menos ficar bem nesse turno, né. Não consegui virar a carta ali porque eu já tinha usado ela. Porém, ela usou Esmagar com Escudo e não adiantou nada, né. Acabei perdendo ela, mas valeu a tentativa. E por fim, não tinha nada no campo. O Bastion atacou e a gente ganhou. E segue pra parte final do jogo. Esse duelo foi muito complicado. Muito difícil mesmo aí ganhar da Camula e do Zen. Acho que foi o duelo mais difícil de todos, né. Partimos aí pra parte final do jogo. Onde a gente vai enfrentar o Kajemaru, o boss final. E agora só é somente eu contra ele, né. Não tem mais o Bastion pra me ajudar. E agora sim a gente tem que ver como que o deck vai sair contra o último boss do jogo, né. Fui lá contra ele. Coloquei pedra. Deu um empate. Beleza. Escolhi o papel. E ganhei dele. Ele escolheu pedra de novo. Deu mole. Escolhi primeiro. E vamos pra cima do Kajemaru. Durante o duelo, vim com uma mão boa. Gostei muito da mão que vim. Porque eu tinha cartas ali pra lidar com as cartas trap dele. Esse oponente é um oponente que põe muita trap no campo. Ele já colocou duas cartas viradas pra baixo. Tudo bem. Decidi não fazer nada. Deixei passar o turno ali. Ele não utilizou muita coisa. Eu poderia ter usado ali já o Giant Tornade, né. Mas decidi primeiro invocar o Gagajigo. Usei o Giant Tornade em seguida. E fui, né, colocando cartas viradas pra baixo ali. Pra poder lidar contra o oponente caso for necessário. E ataquei com o Gagajigo, né. Poderia ter tentado usar ali o Pinguim. Mas decidi não usar nesse momento, né. Ele colocou de novo as mesmas duas cartas viradas pra baixo. E agora eu tinha um campo mais livre pra atacar. Já usou o Desejo Solene. Fiquei bem tranquilo. Porque é uma carta que não vai me gerar tanta dificuldade. Usei o Pinguim do Pesadelo. E voltei a carta para a mão dele, né. Isso foi bem bom. Porque eu consegui ali fazer uma vantagem novamente em cima do oponente. Ataquei aí com duas cartas de 2050, né. Já que elas ganham um boost de 200 pontos pelo nosso querido Pinguim do Pesadelo. E já consegui deixar o Kajimaru com uma vida muito baixa, né. E logo já estava próximo da vitória aí contra ele. Ele puxou ali uma carta. Usou o efeito do Solene e dos Desejos Solenes, né. Pra poder ficar com mais ataque. Ó, mais pontos de vida, perdão. Logo usei o efeito ali do Terraforming e busquei ali a Umiruca. Ele destruiu ali a minha carta da Umiruca. Tudo bem. Ele só tinha uma carta mágica pra poder defender ele. Então eu estava bem tranquilo e fui direto pro ataque. Vamos ver se ele tinha alguma carta trap. Não tinha. Grande ataque e vitória em cima do Kajimaru. Vamos pra última batalha do jogo. A batalha mais difícil aí na teoria, né. Que seria contra a segunda forma do Kajimaru. Ele ficou boladão aí, virou bodybuilder e vai me enfrentar. Beleza. Vamos pra cima dele. Não vamos dar mole pro Kajimaru. Decidi aí usar o papel, né. Ganhei e fui primeiro novamente. Consegui duas primeiras seguidas, né. O deck dele ali, o rugido fantasma contra o deck. Olha a onda. Vamos ver qual deck é mais forte. Minha mão veio lotada de monstros. Eu vi ali que estava meio bugado com quatro mobs, né. Então logo eu já sabia que era um bug de texturas. Então já fiz ali uma atualização nas texturas, né. Pra não ficar bugado. E vi que minha mão não estava tão maluca quanto estava antes, né. Ainda bem. Ele colocou duas cartas de seta pra baixo. Isso aí é muito bom. Porque eu tenho mobs e posso destruir essas duas cartas tranquilo, né. E decidi ainda não usar. Coloquei primeiro o Hidrogedon. Porque eu queria invocar outro dele, né. Então ataquei. Utilizei o efeito do Hidrogedon. Ele usou o efeito do Nildória. Destruiu o meu monstro. Mas tudo bem. Não tem problema. Vou conseguir invocar ali o Hidrogedon. Pra dar mais um ataque no oponente. Fiz o ataque ali. 1600 de dano. Muito bom mesmo. Porque ainda eu tenho os móveis na mão. Pra poder lidar com cartas Trap. Caso ele coloque mais, né. E foi o que ele fez. Colocou mais cartas viadas pra baixo. Aí utilizou ali a luz da intervenção, né. A gente não pode colocar cartas setadas. Caso elas vão ficar viadas passinho automaticamente, né. Isso evita efeitos Flip. Mas eu não tenho cartas Flip. Então vai ser bem tranquilo. Já utilizei o efeito do Mobius. Destruir as duas cartas viadas pra baixo dele. E fiquei bem tranquilo pra atacar diretamente, né. Essas Traps dele não são Traps que vão me atrapalhar tanto a fazer a vitória, né. E já tava muito bem ali. Já sabia que eu poderia ganhar no próximo turno. Já que eu tinha outro Mobius pra poder garantir, né. E era só destruir a carta Trap dele. E foi o que eu fiz, né. Invoquei o outro Mobius com o efeito dele. Vou destruir as cartas Trap do oponente. Bem tranquilo. Decidi destruir duas novamente, né. E aí, foi GG. Ele tinha um vírus ali, né. Uma carta que poderia ser um problema. Mas ele acabou não conseguindo usar. E tá lá. Ganhamos também do Kajemaru. Zerando Yu-Gi-Oh! GX Tag Force com um deck de água. Foi bem tranquilo isso aqui. Como disse pra vocês, o deck vai tá na descrição pra vocês poderem verificar. E os packs onde pega essas cartas também que eu peguei. Tá, pessoal. E logo devo trazer outros tipos de vídeos zerando com outros decks. Se você tem também uma sugestão de algum tipo de carta, algum deck específico, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é inspirado também no canal do Tios News. Vou deixar aqui o canal dele na descrição. Ele faz isso com o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E foi onde eu tirei a inspiração pra trazer esse vídeo. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde? Dia? Noite? Não sei. A hora que você tá vendo esse vídeo. Mas tamo junto. Valeu, falou e eu fui!